É vida E pro Samuel nada Ih, Samuel Feliz aniversário Então como é que é? É É pique, é pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá Ti, bum Samuel, Samuel Samuel Ih, filho É, filho Quatro meses de alegria com a gente De amor, de carinho Vamos soprar, papai Nós amamos tanto vocês Estamos tão felizes Quatro meses ao nosso lado Nosso filhão lindo Vamos soprar, filho? Vamos soprar, filho Um, dois, três Mi mamãe quase não conseguiu te ajudar, filho Fala, filho Meu filho lindo Tá feliz, gostoso Tá feliz Filma um pouco Põe ali o bolo Tá feliz, filho Quatro meses Quatro meses de amor com o nosso filhão É, a nossa benção O nosso príncipe Oh, meu Deus Oh, filho Papai com barba É a barba do papai Pronto Coisa, mãe, preciosa de minha vida Manda beijo, papai Beijo, filho Tá desvindando Aqui, ó